Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Se crede, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Mister Bon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center. Confiança no resultado. O Ponto de Vista de hoje recebe o médico anestesiologista Leandro Gomes de Oliveira. Ele vai nos falar sobre a sua especialidade, bem como sobre a sua grande paixão pelo surf. Mas antes eu quero mandar um abraço para alguns amigos telespectadores. Wilson Damasio, Buxudo, Dodora, Mila, Rostan, Lanverly, Márcia, Eloá Veloso e os médicos Paulo Henrique Duarte e Antônio Araújo. Mas antes da entrevista, que tal mais agilidade e comodidade para o seu negócio? O Cicrede oferece uma máquina de cartões com diferentes opções na hora de pagar. Além de um sistema simples, sem taxa surpresa, que vem com atendimento comprometido com o sucesso da sua empresa. Meu querido amigo Dr. Leandro Gomes, que satisfação entrevistar você hoje no programa Ponto de Vista, que eu tenho certeza que os telespectadores vão estar ansiosos, aguardando o que você tem para dizer para a gente. Eu soube que você morria de medo de entrevista, mas eu quero renovar, por isso mesmo, o agradecimento por você ter aceitado nos brindar hoje com a sua participação especial. Joana, eu como seu amigo pessoal fiquei realmente muito nervoso com o convite, fiquei um pouco surpreso, mas depois que eu aceitei, é uma alegria estar aqui com você, bater esse papo. Acho que vai ser bem interessante. Bem interessante e bem esclarecedor, muito esclarecedor. Porque nós vamos tratar da anestesiologia e ainda por cima daquela sua outra faceta que o público telespectador vai conhecer, um grande surfista. Mas, Dr. Leandro, por que e quando você resolveu fazer anestesiologia? Vamos lá. O meu primeiro contato com anestesiologia aconteceu já do meio para o final do curso de medicina. Eu tinha um amigo na época que era anestesista, acabou me influenciando um pouco. Isso faz algo em torno de 12, 13 anos atrás. E eu fui assistir, acompanhar ele num procedimento, numa anestesia, na época, e duas coisas me chamaram bastante atenção. Acho que foram essas coisas que me levaram a fazer anestesia. A primeira delas, eu fiquei impressionado, fiquei... Achei fantástico o fato de o anestesista conseguir tirar a dor do paciente, manter ele dormindo, confortável durante todo o procedimento cirúrgico. Era um procedimento cirúrgico grande, invasivo. E o paciente acordar depois disso bem, sem sentir absolutamente nada, para mim aquilo ali foi fantástico, chamou muito minha atenção. O segundo ponto também que eu adorei na especialidade, que é uma especialidade muito dinâmica. As coisas acontecem muito rapidamente. Cada medicação que a gente aplica ali, em poucos segundos, ela já começa a agir. Então, isso eu gostei. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ação, de ver as coisas acontecendo. Então, ali eu fiquei maravilhado pela anestesia. Foi quando eu decidi que eu ia fazer anestesia. E, desde então, eu sou muito realizado, sou muito feliz com a minha profissão. Estou 100% feliz de ter escolhido. Acho que foi a escolha certa. Com certeza. Os seus clientes dizem isso. Obrigado. Todos eles. Agora, doutor Leandro, como e quando surgiu a anestesia? Nelson, a anestesia, ela dá a forma como a gente conhece hoje, né? Porque no passado existiam algumas tentativas de fazer anestesia, mas elas não eram bem sucedidas. Existia dor, existia desconforto para o paciente, os procedimentos tinham que ser rápidos, cirurgias pequenas. Então, da forma como a gente conhece hoje, a primeira anestesia feita com sucesso, de forma eficaz, ela data de 1846. Está na história da medicina, na história da anestesiologia. Foi realizada em um hospital nos Estados Unidos, em Boston, em um grande anfiteatro. E nesse anfiteatro estavam vários médicos especialistas, sumidades na época, que foram assistir a essa demonstração da primeira anestesia. Muitos estavam céticos, achavam que não era possível, porque já tinham tido outras tentativas sem sucesso antes. Mas realmente foi possível, essa anestesia foi concluída com sucesso. Na época foi utilizado um anestésico que a gente não utiliza mais hoje em dia, que é o éter, uma substância volátil que se transforma em um gás, o paciente inala, e é mantido dormindo durante o procedimento. Então, esse anfiteatro existe até hoje, está lá aberto para visitação e faz parte da história da anestesia. E de lá para cá, a especialidade evoluiu muito. Não tem nem como comparar desses 170 anos. A anestesia, hoje em dia, é um procedimento de alta segurança, vamos dizer assim. Se aperfeiçoou muito com o tempo. Muito com o tempo. Esse éter inalado, é aquilo que a gente chama de cheirinho? Isso. A forma coloquial, que algumas pessoas chamam assim, são os anestésicos do tipo inalatórios. Eles são líquidos, voláteis, que se transformam em gás rapidamente, e é oferecido ao paciente para inalar esse cheirinho, né? Mas, na verdade, é um anestésico inalatório. É verdade. É porque eu não sou do ramo. Com certeza. Aí eu falo popular. Claro, claro, claro. Agora, doutor Leandro, como é que se escolhe o anestesista hoje em dia? Nelson, essa escolha do anestesista, ela é, na prática, vamos dizer assim, muitas vezes o paciente não escolhe diretamente o anestesista. Ele normalmente procura o médico que vai realizar o procedimento, cirurgião, obstetra. E esse médico, ele tem um anestesista na sua equipe, que é de sua total confiança, que eles já trabalham, às vezes, há anos juntos. Tem um sincronismo grande, uma confiança grande. Então, muitas vezes, o paciente não escolhe diretamente o anestesista. Mas, é um direito do paciente, caso ele queira, conheça o anestesista, seja da sua confiança, ele demonstra a sua vontade e pode escolher o anestesista que ele desejar. O anestesista pode ter consultório? Pode e deve. Isso aí é uma coisa importantíssima na anestesia, porque o nosso Conselho Federal de Medicina, ele indica fortemente que se faça uma consulta antes da cirurgia. as cirurgias, digamos, programadas, que a gente chama de cirurgias eletivas, elas, o Conselho Federal, como eu falei, indica que haja essa avaliação prévia com o anestesista, essa consulta. Então, é de suma importância, porque já se sabe que, nessa avaliação, consegue-se aumentar a segurança do procedimento e diminuir os riscos e as complicações. Então, eu, por exemplo, atendo todos os meus pacientes previamente no consultório, uma consulta médica, onde é avaliado e é feita a estratégia melhor de anestesia para esse paciente. Onde fica o seu consultório? Meu consultório, ele fica na Salgado Filho, no prédio do Internacional Trade Center, no Sétimo Andar. É lá que eu atendo, é um consultório normal, atendo em outras especialidades também, e lá eu faço a consulta dos meus pacientes que estão nessa programação cirúrgica, vamos dizer assim. Beleza. Agora, doutor Leandro, você vai me permitir lhe chamar de Leandro? Claro, com certeza. Quais os riscos da anestesia nos dias atuais? Vamos lá. Eles existem? Existem, existem. Mas, de uma forma geral, a anestesia nos dias atuais é considerada um procedimento de alta segurança. os riscos, a maioria deles são riscos controláveis, são riscos que você prevê que podem acontecer e você pode tratar caso aconteçam essas complicações. Mas, eu costumo dizer, de brincadeira até, que o maior risco é você não ter um anestesista cuidando de você na hora da cirurgia. Porque o anestesista ali presente é quem vai garantir a segurança do procedimento. Mas, de uma forma geral, claro que quando o paciente é mais grave, já tem uma doença prévia, tem uma doença descompensada ou uma cirurgia que é uma cirurgia mais complexa, por exemplo, um transplante cardíaco, os riscos aumentam nesses dois casos. Mas, de uma forma geral, uma média entre vários países, a chance de um acidente mais grave na anestesia, algo irreversível, vamos dizer assim, é muito pequeno. algo em torno de quatro a cinco pacientes para cada dez mil anestesias realizadas. Então, é algo muito seguro. Altamente seguro. E por que com tudo isso, com toda essa segurança, muita gente ainda tem medo de anestesia? Eu acho que esse medo vem muito do passado. Há décadas atrás, não existia um especialista na anestesia como existe hoje. A anestesia, muitas vezes, era feita por um médico recém-formado. Às vezes, o próprio cirurgião, ele mesmo aplicava anestesia e ia fazer o procedimento. Então, num passado um pouco mais distante, era comum acontecer complicações, acontecerem coisas, acidentes maiores na anestesia, e até se comentava no passado, ah, o paciente não resistiu à cirurgia. Mas isso mudou completamente. Hoje em dia, não se aceita mais isso. E, como eu lhe falei, por esses números, é um procedimento muito seguro, mas o medo, às vezes, é algo, vamos dizer assim, muito pessoal. Tem gente que tem medo de andar de avião, mesmo sabendo que é o meio de transporte mais seguro. Tem gente que tem medo de anestesia. E outras coisas, por exemplo, que tem um risco maior, como você dirigir, o trânsito hoje, o risco de você se envolver em um acidente é muito maior do que você receber uma anestesia. E as pessoas não têm medo de dirigir, não têm medo de fumar, por exemplo, que tem um risco à saúde, tem um risco à vida. Então, é algo meio relativo de cada um. Agora, existe variação do tipo da anestesia para cada intervenção cirúrgica específica? Existe, claro, claro. Existem vários tipos e formas de se fazer anestesia. Isso que é uma coisa interessante da especialidade. Existem várias maneiras de se chegar ao mesmo objetivo. mas de uma forma didática, para o pessoal de casa entender, a gente divide os tipos de anestesia em três grandes classes. As anestesias locais, as anestesias regionais e as anestesias gerais. As anestesias locais, quase todo mundo conhece, elas são feitas para pequenos procedimentos na pele, coisas mais localizadas, aplica-se o anestésico local naquela área. A anestesia regional, você já consegue anestesiar um segmento maior do corpo, por exemplo, todo o membro superior, todo o membro inferior. Existem vários tipos de anestesia regional, como a raqueanestesia, a pele dural, que são as mais conhecidas. E a anestesia geral, que é aquela que você anestesia o paciente como um todo. Você mantém o paciente inconsciente, sem reflexo, totalmente relaxado, sem sentir dores. E ela pode ser usada, a anestesia geral, para qualquer tipo de procedimento no seu corpo. A anestesia é o corpo de uma forma geral. Então, o anestesista, ele tem à sua mão várias ferramentas e vários tipos de anestesia para direcionar para procedimentos específicos. É assim que funciona. Eu vou fazer uma última pergunta no primeiro bloco, porque o programa é bem rapidinho, a gente já está quase terminando o primeiro bloco, mas eu queria saber uma coisa de você para explicar para o nosso telespectador e a nossa telespectadora. O trabalho do anestesista é limitado só para o caso das intervenções cirúrgicas? Não, de forma alguma. Hoje, a medicina avançou de uma forma que o anestesista é requisitado para procedimentos diagnósticos, de imagem. Tudo que for feito para o paciente que gera desconforto pode ser solicitado a anestesia. Por exemplo, os mais comuns, exames de ressonância magnética. Muitos pacientes se sentem desconfortáveis de entrar naquela máquina, pode ser feito com anestesia, exames de colonoscopia, exames de endoscopia, exames em crianças, por exemplo, que precisam ficar imóveis. Então, existe um leque grande de intervenções, não só cirúrgicas, como procedimentos diagnósticos, que a presença do anestesista hoje é fundamental. Concluindo, primeiro bloco, o anestesista fica durante, com o paciente durante toda a intervenção, seja ela como for? O anestesista é o primeiro a chegar e o último a sair sempre. Isso é uma obrigação nossa, uma obrigação legal. O anestesista só sai de cena quando o paciente está totalmente recuperado e acordado do procedimento, com todos os seus parâmetros normalizados. Então, o anestesista fica do lado do paciente o tempo todo. Muito bom. Não sai daí. A gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O Laboratório DNA Center, líder em diagnósticos no Rio Grande do Norte, dispõe de mais uma unidade para você, desta vez na Avenida Roberto Freire. Espaço amplo, convidativo e com a excelência no atendimento que você já conhece. Sala de coleta e de repouso pensadas para o seu conforto. Espaço kits para os pequenos e, claro, a confiança no resultado. Avenida Roberto Freire, 943 Cabin Macio. Saiba mais pelo telefone 4007-2595. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. as relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Sterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Sterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Sterbon. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, também oferece serviços noutras especialidades. tanto na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e agora no novo Hospital Rio Grande. E nós voltamos à nossa entrevista com o doutor Leandro Gomes. Vamos tratar agora, no primeiro bloco você só falou sobre a sua especialidade. Agora, você tem uma segunda especialidade e é sobre ela, que é o lado esportivo. Você que é um grande esportista, você é muito ligado ao esporte e prevalecendo o gosto pelo surf. Desde quando isso começou na sua vida? Nelson, o surf realmente é uma paixão na minha vida. Começou há seis anos atrás, mas de lá para cá faz parte diariamente da minha vida. Eu não consigo mais viver sem o surf. É uma paixão, realmente. É uma paixão. aprender a surfar demora muito? Depende. Eu costumo falar o seguinte, existe a fase inicial quando você está aprendendo a surfar, se você consegue ir com uma frequência maior, você consegue encurtar esse tempo de aprendizado. No meu caso, quando eu resolvi que eu iria aprender a surfar, eu aconselho também, contratei um professor, porque você aprende da forma correta, você consegue encurtar esse tempo de aprendizado e eu fiz dez aulas. Então foram dez dias seguidos. Se você consegue ter essa frequência, você consegue aprender mais rápido. Depois do décimo dia, eu comprei uma prancha e comecei a surfar sozinho. E a partir daí, você evolui muito rápido. A motivação de você ter gostado do surf foi porque você gosta do mar? Eu adoro o mar. E na época, eu morava em Ponta Negra, então todos os dias quando eu acordava para ir trabalhar, passava na frente do mar, pegava o caminho ali da via costeira, ficava vendo aquele mar maravilhoso, os surfistas ali. Como eu sempre gostei de esporte, eu tentei juntar as duas coisas e deu certo. Está explicado. Está explicado. Está explicado a sua paixão pelo surf. Agora, hoje em dia, como é que o surf interfere, se é que interfere, positivamente na sua atividade profissional? Interfere muito, Nelson, muito. E positivamente, com certeza. O surf, ele faz parte da minha rotina diária, todos os dias eu acordo cedo, por volta de 4, 40, 4, 50, 5, 5 e pouco, eu já estou no mar, surfando, surfo todos os dias por volta de 1 hora, 1 hora e meia, volto para casa, tomo banho, tomo café e vou trabalhar. Isso aí me dá um ânimo, uma disposição tremenda. Então, assim, me ajuda muito no meu trabalho, é quase que uma meditação diária. O surf para você é como o meu programa Ponto de Vista. Creio que sim, com certeza. Que me dá ânimo para prosseguir pela qualidade dos entrevistados e também pela qualidade dos telespectadores. Um abraço para cada um de vocês. Agora, doutor Leandro, você nunca teve medo de acidente? Tipo, ver surgir do seu lado um tubarão? Todo mundo me faz essa pergunta, Nelson, e não vou mentir que eu tenho medo, mas eu também tenho coragem. E a coragem normalmente prevalece nessas situações. Eu falo isso porque aqui no nosso estado, graças a Deus, nunca teve nenhum incidente desse tipo, é muito seguro, mas nas viagens que eu faço, eu já surfei em lugares que tem tubarões, tubarões brancos, como a África do Sul, que lá é muito prevalente. E dá um pouco de desconforto, mas quando você vê aquelas ondas, aquela perfeição de mar, você se joga ali, esquece de tubarão, esquece tudo. Você citou África do Sul, quais os locais aonde você já surfou? Nossa, são vários. Vamos lembrando aqui, no Brasil, Fernando de Noronha, já surfei na Bahia, na Praia do Forte, Rio de Janeiro, Vitória, Espírito Santo, Florianópolis, já surfei na Praia do Rosa também, de Santa Catarina, fora do país, Peru, já fui várias vezes, Panamá, Havaí, África do Sul, Portugal, Indonésia, posso estar esquecendo algum, mas esses são os que eu lembro agora. Puxa vida! Muitas viagens de surf. Você tem um histórico como surfista tão bom quanto o seu histórico como anestesiologista. Agora, qual desses locais que você colocou aqui para a gente foi o melhor, que você se sentiu melhor, que a onda era melhor, que você desenvolveu sua atividade com mais prazer? Nelson, todas essas viagens foram maravilhosas, cada um com sua peculiaridade, com tipos de ondas diferentes, mas em termos de qualidade de onda, de perfeição, aquela onda assim de filme, que a gente considera até a Disneylândia do surf, é a Indonésia. Com certeza foi o mesmo. A Indonésia? Bem longe, viu? Qual é a praia da Indonésia que você surfou? A gente surfou em várias praias lá. Oluato, Padangue-Padangue, Queramas, Gilende, são várias e várias. Lá tem milhares de ondas e de praias diferentes. As ondas variam de tipo por causa de quê? Depende muito da forma como é disposto o litoral, se tem bancada de areia ou de pedra, como que esses recifes estão posicionados na costa. Essa onda é formada quando ela vem do oceano e encontra essa barreira. No caso da Indonésia, é barreira de corais. Então, como essas barreiras são fixas, a onda vem e se forma de uma forma mais perfeita. Pode ser por um lado, para a direita ou para a esquerda. Lá tem uma variação incrível, mas normalmente ela se forma assim. Quais são os estilos do surf? O surf estilo é muito individual de cada atleta, mas tentar explicar aqui para você entender. Existem atletas que surfam, por exemplo, com a perna esquerda na frente da prancha. Esses são do estilo regular. Existem surfistas que utilizam a perna direita na frente. Esses são os golfs. E também, dependendo de como você surfa, se você está surfando uma onda que ela está de costas para você, é um estilo backside. Se você está de frente para a onda, é um estilo de frontside. Então, tem essa combinação de estilos. Cada atleta tem o seu estilo. E um dos atletas que tem o estilo mais bonito de surf hoje em dia, que eu queria até aproveitar para parabenizá-lo, é o nosso potiguar, Ítalo Ferreira, que atualmente foi campeão mundial. Um feito enorme para o esporte. E mandar para as pessoas que estão assistindo a gente, que porventura conheçam os parabéns do programa Ponto de Vista de Nelson Freire a esse grande atleta potiguar. Ele é de Bahia Formosa. Agora, você já participou de campeonatos? Já participei, mas campeonatos organizados por amigos. A gente tem um grupo grande de amigos que são surfistas, cada um na sua profissão. E a gente costuma organizar campeonatos de tempos em tempos. Mas uma coisa mais para diversão, uma coisa mais para confraternização. Já participei, sim. É muito divertido, mas esse lado mais profissional eu deixo para os mais novos. Aí já passou a minha fase. O surf para mim agora é mais diversão. Agora, me diga uma coisa. O telespectador que tenha vontade de surfar, o que você diria para ele? Olha, é muito simples. A gente tem uma praia belíssima e perfeita para a prática do surf, para quem está iniciando, que é a Praia de Ponta Negra. As ondas ajudam nesse início. E eu aconselho você ir contratar um professor. Tem vários professores que trabalham lá. E dá o primeiro passo. Você tem que ir e dar o primeiro passo. E depois, se for para você gostar, você vai gostar na primeira vez. Aí depois pode ser como eu, que não larguei mais nunca. Agora, você falou Ponta Negra. Eu vou lhe fazer uma pergunta capciosa. Interesse meu. Em Areia Preta tem uma praia chamada Miami. Você já surfou em Miami? Lá é onde eu surfo quase todos os dias. Quase todos os dias? Pela praticidade, a onda lá é muito boa. E como é uma praia urbana, fica próximo de casa, eu consigo ir num tempo menor. Então, para o dia a dia, é uma das praias que eu mais surfo. Quando eu tenho um tempo maior, eu vou para praias mais longe, Tabatinga, às vezes até Bahia Formosa também. Mas no dia a dia, Praia de Miami é a que eu mais vou. Que beleza! Eu vejo e percebo a presença de surfistas de todos os bairros de Natal. Agora, uma coisa que me chama a atenção, é uma escola que tem lá em Mãe Luísa filhos da mãe, que é especialista em orientar crianças e jovens para o surf. Você conhece, sabe dessa história? Sei dessa história, sim. É um trabalho maravilhoso que eles desempenham lá. E alguns atletas nossos, como o Jadson, que é um atleta do Circuito Mundial de Surf, já foi lá para incentivar essa criançada. E é assim que tem que ser, porque esses talentos surgem enquanto crianças. E foi o caso de Ítalo, que hoje é campeão mundial. Então, tem que incentivar o esporte desde sempre, nessas comunidades mais carentes. Um trabalho fenomenal. A gente está sempre olhando lá e acompanhando, sim. Olha, o programa, eu gostaria que fosse mais demorado. Infelizmente, o diretor já mostrou o reloginho lá três vezes, porque está terminando o nosso programa. Mas eu quero aproveitar e parabenizar a todos, através de você, por você, todos os surfistas do Rio Grande do Norte. Aqueles, inclusive, de Areia Preta, que eu conheço muitos deles, e que sempre, através da Associação de Moradores de Areia Preta, que eu presido, sempre demos um apoio. De modo que eu queria aproveitar e mandar um abraço para você que é surfista. E mire-se no exemplo do doutor Leandro Gomes. É um baita profissional, mas não renega o gosto pelo surf e pelo mar. Muito obrigado, Leandro, por você ter participado desse programa esclarecedor. Eu que agradeço, né? Foi maravilhoso. Grande abraço, sucesso continuado na sua profissão, e sucesso continuado no seu esporte favorito, que é o surf. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Incor. Experiência que faz história. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. Mister Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center. Confiança no resultado.